História da Redenção, capítulo 20 Os Espias e seu Relatório O Senhor ordenou a Moisés que enviasse homens a espiar a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel. Um representante de cada tribo devia ser selecionado para este propósito. Foram, e depois de quarenta dias, retornaram de sua investigação, e vieram diante de Moisés e Arão e de toda a congregação de Israel, mostrando-lhes o fruto da terra. Todos concordaram que era uma boa terra, e exibiram o rico fruto que haviam trazido como prova. Um cacho de uva era tão grande que dois homens o carregavam numa vara. Também trouxeram figos e romãs, que ali cresciam em abundância. Depois de falarem da fertilidade da terra, todos, menos dois, falaram desencorajadamente da sua capacidade de possuí-la. Disseram que era muito forte o povo que habitava a terra, e que as cidades eram rodeadas de grandes e altos muros, e além do mais, viram lá os filhos do gigante Enaque. Então descreveram como o povo estava situado ao redor de Canaã, e a impossibilidade de possuí-la. Ao ouvir o povo este relatório, deu vazão ao seu desapontamento com amargas reprovações e lamentos. Não esperaram, nem refletiram ou arrasoaram que Deus, que os havia trazido até ali, podia certamente dar-lhes a terra. Cederam de uma vez ao desencorajamento. Limitaram o poder do Altíssimo, e não confiaram em Deus, que até então os conduzira. Acusaram a Moisés, e em murmuração disseram uns para os outros. Isto, então, é o fim de todas as nossas esperanças. Esta é a terra por cuja obtenção viajamos do Egito. Caleb e Josué procuraram ser ouvidos, porém o povo estava tão excitado, que não podia dominar-se para prestar atenção a esses dois homens. Depois que se acalmaram um pouco, Caleb se aventurou a falar. Disse ao povo, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que com ele subiram disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E continuaram a repetir seu mau relatório, E a declarar que todos os homens eram de grande estatura. Também vimos ali gigantes, E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, E assim também o éramos aos seus olhos. Israel murmura outra vez. Levantou-se, pois, toda a congregação, E gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, E toda a congregação lhes disse, Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, Ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros, Levantemos a um para nosso capitão, E voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos, Perante a congregação dos filhos de Israel. Os israelitas não somente deram vazão às suas queixas contra Moisés, Mas acusaram o próprio Deus de portar-se enganosamente com eles, Prometendo-lhes uma terra que eram incapazes de possuir. Seu espírito rebelde, Aqui subiu tão alto, Que esquecidos do braço forte da onipotência Que os havia trazido da terra do Egito, E conduzido por uma série de milagres, Resolveram escolher um capitão para levá-los de volta ao Egito, Onde tinham sido escravos e sofrido tanta opressão. Chegaram a designar um capitão, Descartando-se assim de Moisés, Seu paciente e tolerante líder, E murmuraram amargamente contra Deus. Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante do Senhor, Na presença de toda a congregação, Para implorar a misericórdia de Deus em favor do povo rebelde. Mas sua tristeza e pesar eram demasiado grandes para serem expressos. Permaneceram prostrados em completo silêncio. Caleb e Josué rasgaram suas vestes Como a expressão da mais profunda tristeza. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, Dizendo, A terra pelo meio do qual passamos a espiar É terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Então nos fará entrar nessa terra, E nola dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, E não temais o povo desta terra, Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Retirou-se deles o seu amparo. Isto é, os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade. A divina proteção foi retirada deles, E eles se sentiam perfeitamente seguros, E estavam despreparados para a batalha. E pelo conserto de Deus, A terra nos está assegurada. Em vez de estas palavras produzirem o efeito desejado sobre o povo, Elas incrementaram sua obstinada rebelião. Ficaram irados e clamaram alto, E em fúria que Caleb e Josué deviam ser apedrejados. O que teria sido feito se não tivesse o Senhor se interposto, Mediante uma muito assinalada exibição de sua terrível glória, No tabernáculo da congregação, Diante de todos os filhos de Israel. Prevalece o apelo de Moisés. Moisés foi ao tabernáculo a fim de comunicar-se com Deus. Diz o Senhor a Moisés, Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, E o deserdarei, E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor, Os egípcios não somente ouviram que com a tua força Fizeste subir este povo do meio deles, Mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouveram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, Que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, E vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, E numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, A gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, Não podendo o Senhor fazer entrar este povo Na terra que lhe prometeu com juramento, Os matou no deserto. Moisés de novo recusa admitir que Israel seja destruído, E ele próprio se torne uma nação mais poderosa que Israel. Esse favorecido servo de Deus Manifesta seu amor por Israel E mostra seu zelo pela glória de seu Criador E honra de seu povo. Como tens perdoado este povo desde o Egito até agora, Tens sido longânimo e misericordioso até aqui com este povo ingrato, Indigno como possa ser, Tua misericórdia é a mesma. Ele suplica. Portanto, não os pouparias desta vez, Dando mais um exemplo de divina paciência Aos muitos que já tens dado? Este favorecido servo de Deus Manifesta seu amor por Israel E mostra seu zelo pela glória de seu Criador E honra de seu povo. Tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, Nenhum dos homens, Que tendo visto a minha glória E os prodígios que fiz no Egito E no deserto E todavia me puseram à prova já dez vezes E não obedeceram a minha voz, Nenhum deles verá até a que com juramento Prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram A verá. Porém, o meu servo Caleb, Visto que nele houve outro espírito E perseverou em seguir-me, Eu farei entrar na terra que espiou E a sua descendência a possuirá. Volta ao deserto O Senhor ordenou aos hebreus Que retornassem para o deserto Pelo caminho do Mar Vermelho. Estavam muito perto da boa terra, Porém, por sua ímpia rebelião, Perderam a proteção de Deus. Tivessem eles recebido o relatório De Caleb e Josué E avançado imediatamente, Deus lhe teria dado a terra de Canaã. Mas foram incrédulos E mostraram tão insolente espírito contra Deus Que trouxeram sobre si mesmos O aviso de que jamais entrariam na terra prometida. Foi por piedade e misericórdia Que Deus os enviou de volta pelo Mar Vermelho, Pois os amalequitas e cananeus, Enquanto eles demoravam e murmuravam, Ouviram a respeito dos espias E se prepararam para fazer guerra Contra os filhos de Israel. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, Até quando sofrerei esta má congregação Que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações Que os filhos de Israel proferem contra mim. O Senhor ordenou a Moisés e Arão Que dissessem ao povo Que ele faria como eles haviam falado. Eles haviam dito, Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, Ou mesmo neste deserto. Agora Deus os tomaria em sua palavra. Mandou seus servos dizer-lhe Que morreriam no deserto, Os de vinte anos para cima, Por causa de sua rebeldia E murmuração contra o Senhor. Apenas Caleb e Josué Entrariam na terra de Canaã. Mas os vossos filhos, De que dizeis, Por presa serão, Farei entrar nela, E eles conhecerão a terra Que vós desprezastes. O Senhor declarou Que os filhos dos hebreus Deviam vaguear no deserto quarenta anos, Contados do tempo em que deixaram o Egito, Devido à rebelião de seus pais, Até que os pais estivessem todos mortos. Assim deviam eles suportar E sofrer as consequências De suas iniquidades quarenta anos, De acordo com o número de dias Em que espiaram a terra, Um dia para cada ano, E tereis experiência do meu desagrado. Eles deviam compreender plenamente Que era a punição por sua idolatria E rebeldes murmurações Que tinham obrigado o Senhor A mudar seu propósito Concernente a eles. A Caleb e Josué Foi prometido uma recompensa Em primazia a toda a hoste de Israel Porque estes Tinham perdido o direito de reclamar Tinham perdido todo o direito De reclamar o favor E proteção de Deus.